No Outro Olhar, o quadro de jornalismo participativo do Repórter Brasil. Você vai ver agora como funciona a economia de Capão Redondo em São Paulo. A produção é da Fábrica de Cultura do Capão Redondo. Acompanhe. Capão Redondo é um distrito da cidade de São Paulo e faz parte da subprefeitura de Campolim. Segundo dados da prefeitura, por aqui vivem mais de 270 mil habitantes. A renda média dos moradores é considerada baixa. Fica próxima dos 720 reais. Mais o que não falta entre eles é criatividade e determinação para mudar este cenário. Andando pelas ruas do bairro, podemos ver que alguns moradores adaptaram as garagens das casas para transformá-las em negócio e aumentar a renda familiar. É o sacão de laranja, já passando em sua rua. Este é o caso da Janete, que ao ficar desempregada não pensou duas vezes. Juntou sua experiência como cozinheira e o espaço que tinha em casa para abrir um restaurante. Olha, eu trabalhei sete anos com buffet, em dois buffet, um no Campo Belo, outro no Brooklyn. Depois trabalhei 19 anos em uma casa de família. E aí a única coisa que eu sei fazer mesmo é cozinhar. Aí eu fiquei desempregada, né? Aí eu falei, a única coisa que eu sei fazer é comida. Aí eu peguei, falei, vou tocar nisso e comecei. Aí eu comecei aqui, primeiro dia veio quatro clientes, segundo dia não veio ninguém. Aí eu desanimei, minha mãe falou, não, não desanima não, filha. Você vai tocando. Aí no terceiro dia já veio 16 clientes. Ao longo dos últimos anos, Janete fez clientes fiéis. Desde o dia que os funcionários da prefeitura que trabalham como coletores na região descobriram restaurante todos os dias da semana. Aqui normalmente quando o caminhão tem duas viagens, que é, enche um caminhão, vai descarregar e volta. Aí como a carga horária é muita, a gente para para almoçar, né? Para poder aguentar o serviço, que é pesado. A comida da Janete é muito boa. Eu já comi aqui umas quatro vezes. E eu gostei muito da comida da Janete. Por isso que nós lotamos. A comidinha caseira da Janete já conquistou professores, moradores e trabalhadores da região. De ele, o que mora ao lado, almoça mais aqui do que em sua própria casa. E a família vem junto. Aperte de casa, comida fresca todo dia, né? Todo dia é uma comida diferente, mas mais bife, assim, né? Comida paulista, né? E a Janete não é a única por aqui. As ruas do Capão Redondo estão recheadas de garagens que se transformaram em lanchonetes, mercados, salões de beleza, oficinas mecânicas e papelarias. São cidadãos comuns, transformando a realidade e melhorando sua qualidade de vida. No caso dela, trabalhar em casa tem mais uma vontade. Ela pode acompanhar de perto o crescimento dos filhos. Comigo tem o Lucas, a Jennifer e o Gilmar, que é meu irmão, o caçula. Ah, tá. E eles trabalham... O caçula trabalha, a Jennifer não, que é pequena, né? A renda e o Lucas também, que só tem cinco anos. Mas nem sempre abrir o próprio negócio é tão simples quanto parece. São necessários inúmeros documentos e autorizações, sem contar o pagamento de taxas e a contratação de funcionários. Janete tem sorte em poder contar com a ajuda da família para tocar um restaurante e conseguir oferecer diferentes opções de pratos a cada dia da semana. Normalmente são três tipos de comida todos os dias, né? De segunda a sábado, só o domingo não caiu, já tiro para descansar e também o movimento no domingo é meio fraco. Tem vaca tolada, feijoada, rabada, todo tipo de comida. Depende do cliente. Se tem os que gostam de mais comida, normalmente o nordestino gosta de comidas mais pesadas, né? Então, mas tem feijão tropeiro, todo tipo de comida. Tchau, tchau, tchau.